Neste vídeo, nós vamos demonstrar a validade desta relação envolvendo o arco tangente hiperbólico e o logaritmo complexos. Bom, inicialmente, nós vamos chamar arco tangente hiperbólico de z de w. Então, arco tangente hiperbólico de z igual a w, o que implica que z é igual a tangente hiperbólico de w. Bom, mas tangente hiperbólico é igual a seno hiperbólico de w dividido por cosseno hiperbólico de w. E agora nós vamos usar as expressões de seno hiperbólico e cosseno hiperbólico em termos de funções exponenciais. Ou seja, isto aqui é igual a e na w menos e na menos w dividido por 2. O cosseno hiperbólico é e elevado a w mais e na menos w dividido por 2. ou seja, z vezes e na w mais e na menos w é igual a e na w menos e na menos w. Bom, o próximo passo consiste em colocar e na w e na menos w em evidência. Então, nós temos aqui e na w vezes z menos 1. Vamos considerar primeiro o lado esquerdo. Agora, no lado direito, nós temos e na menos w vezes menos 1 e agora menos z. ou seja, e na 2w multiplicando ambos os termos por e na w. Então, e na 2w é igual a menos z mais 1 dividido por z menos 1. Bom, nós sabemos que o logaritmo é o inverso da função exponencial. ou seja, e na log de z igual a z. Bom, isto aqui implica que 2 vezes w tem que ser igual a log de menos z mais 1 dividido por z menos 1. O log de z mais 1 dividido por 1 menos z. Bom, então, w, que na verdade é arco tangente hiperbólico de z, z é igual a 1 meio do logaritmo complexo de z mais 1 dividido por z menos 1. Um caso particular interessante é aquele em que z é simplesmente a variável real x. Então, aqui nós temos arco tangente hiperbólico de z igual a 1 meio do logaritmo do módulo de z mais 1 dividido por z menos 1. Neste caso, x deve estar entre menos 1 e 1.